Bomba! Pelo que tudo indica, sim, acabou o relacionamento entre Davi e Manny Rego. A informação que a gente acaba de receber é que, diferente do que a gente estaria pensando, a Manny poderia ter colocado um ponto final no relacionamento de um ano e seis meses com o vencedor do BBB24. Olha só, a Manny, ela retirou do Instagram dela aquela frase esposa do Davi e deixou de segui-lo na rede social. Ela publicou um texto agora à tarde em que demonstrou estar bastante decepcionada com o comportamento do Davi após a saída dele como campeão do BBB24, retirando logo após essa publicação a frase esposa de Davi e deixando de segui-lo. Nesse texto, onde ela publicou ali para os seus quatro milhões de seguidores, ela rebate a declaração do Davi feita à apresentadora Ana Maria Braga na segunda-feira, na verdade, na quarta-feira, né? Logo de manhã, onde ele participou do café da manhã com o vencedor do BBB. Ela reforça os rumores da separação do casal. Olha só, nessa nota, Manny disse, abre aspas, Em respeito a cada um de vocês que caminham comigo, peço a compreensão pelo silêncio nas últimas 48 horas. Esse momento serviu para que eu não cometesse excessos ou julgamentos, os quais as informações ainda eu não tinha processado. O sentimento é que em pleno século XXI, depois de ser mãe aos 16 anos do meu único filho, de ter passado e ainda passar, como todos, muitas dificuldades, ter que saber da mudança do status do meu relacionamento por entrevistas. E outra, que ainda estamos nos conhecendo. Ouvindo, não pelos comentários da internet, mas pelas palavras que saíram em rede nacional, vindas de uma pessoa que conviveu já há tempo suficiente para termos uma relação de cumplicidade. E que, como um passe de mágica, passo a ser como um produto, onde uma pessoa escolhe em qual a prateleira que deverei estar. Sou Manny, a mulher que vocês conheceram e que secaram as minhas lágrimas nos momentos mais difíceis, que me aplaudiram, que me fizeram crescer e me redescobrir. A gente sabe e sente a verdade não só nas palavras, mas nos gestos. Grata, disse então a Manny em publicação nas redes sociais após, um dia após, na verdade, sair uma notícia onde o término do relacionamento teria acontecido por parte do Davi. Tem boatos nas redes sociais de que esse relacionamento poderia ter chego ao final por conta da Manny. A informação ainda não foi confirmada. Hoje cedo, ali no Ed Casa, durante o programa da Rede Globo, a apresentadora Rita Batista, que também é baiana, mandou um recado para a Manny. Ô Manny, vem a mulher, tu tá aqui no Rio de Janeiro, chame aí a sua mulher. Vá, disse a Rita Batista com o Davi no palco. E rindo ali, o Davi mandou um recado para a Manny. Venha, meu amor, vem aqui cozinhar comigo. Bora aqui nessa cozinha, juntos eu e você, fazer aquela feijoada, aquela que a gente fazia lá em casa. O que acabou sendo muito estranho, uma vez que todo aquele desdobramento já estava acontecendo entre ele e a Manny. Logo depois, ele aparece em rede nacional, a Manny aparece em outros programas. Ele foi ontem nas redes sociais desmentir e atacar os jornalistas. E agora chega essa informação, então, desse texto publicado pela Manny Rego nas redes sociais. E também que ela parou de seguir o Davi e retirou, né, acima de tudo, a frase, né, esposa do Davi, da bio do Instagram dela. E olha só, informação que acabou de chegar, viu? O Davi, ele apareceu, ele já está na Bahia, a informação que a gente recebe. Ele já está na Bahia e ele foi visto hoje no aeroporto, viu? Nós temos o áudio dessa chegada do Davi ao aeroporto. Vamos ouvir. Davi, o Brasil quer saber, vai encontrar a Manny agora? Davi, está junto, não está, Davi? Vamos sim. O povo quer separar, mas não vai conseguir, né, campeão? Não, vai não. Vai, Davi! Sim, estou chegando, acabou de falar. Vai ter festa, hein, Davi? Vai ter festa, hein, Davi? Obrigado, obrigado, hein. Davi, Davi, o Brasil quer saber, vai encontrar a Manny agora? Davi, está junto, não está, Davi? Vamos sim. O povo quer separar, mas não vai conseguir, né, campeão? É, muito bem, a gente percebe ali a Tota de Climão, né, o Davi, ele é questionado se vai ou não encontrar a Manny. Ele confirma que sim, essa imagem foi divulgada por uma página de fofoca nas redes sociais, mostrando ali a chegada do Davi ao aeroporto de Salvador. Ele que seria, né, recebido, além da Manny, mas também pela Manny, com uma baita festa para comemorar essa vitória aí no 24º Big Brother Brasil. A festa deve acontecer, mesmo debaixo de chuva, né, em toda a Bahia, mas a dúvida que fica é, onde está a Manny? Por que será que a Manny fez essa publicação? O Davi ontem ficou muito revoltado, como vocês viram aqui, com as notícias que estavam saindo a respeito dele. Mas e agora? Onde está a Manny? É um ponto final na relação? Pelo que ela diz nas redes sociais, a gente consegue perceber que sim, que não existe mais esse relacionamento. Mas quem terminou com quem? Foi o Davi? Foi a Manny? O desdobramento dessa história você acompanha na íntegra aqui no nosso Papo de TV e tem uma enquete na nossa aba de comunidade, viu? Você acha que o Davi deixa a Manny ou não? Você pode votar e a gente vai atualizando o resultado parcial ao longo aqui dos nossos vídeos, lembrando que a nossa equipe está de plantão, viu? A gente está de plantão para atualizar você. Tudo o que vai rolar nesse caso, afinal, o Davi virou famoso, é notícia, Manny também, e a gente está de olho nessa história, tá? Para não perder nada, se inscreve aqui no canal, mete o dedo no like, ativa o sininho, o nosso Papo de TV volta a qualquer momento em edição extraordinária para atualizar você sobre esta bomba! E aí, acabou ou não o relacionamento do Davi? Deixa aqui nos comentários!